Bonjour! Aprender francês sozinho é possível? Sim, é possível. Uma pessoa me mandou um e-mail falando assim, Luciano, eu assisti um vídeo do Felipe Neto, aquele vlogger, aquele youtuber, e ele fala sobre aprender francês com série. Do jeito que ele falou, tá bom, e eu fui assistir o vídeo e ele ó, tá certinho. E eu vou explicar um pouquinho melhor como que isso é possível pra você também. Eu aprendi francês sozinho, conheço muita gente que aprendeu francês sozinho e conheço também muita gente que não aprendeu de forma nenhuma porque tentou do jeito errado e não deu nada certo. Tem vários caminhos, o caminho bom e o caminho ruim. Qual caminho seguir? É aí que tá. A internet tá cheia de informações, informações boas e ruins. Qual pegar a certa? Tá tudo misturado. Então vamos lá, aqui eu dou algumas dicas dentro do programa francês online, que é o meu curso fechado. Eu ensino várias das dicas que tem aqui também, aqui nas minhas redes sociais. Por exemplo, eu tenho vários vídeos, tenho seriados também em francês que me ajudam muito. Só que eu adquiri isso depois que eu já sabia falar fluentemente francês. Eu falo cinco idiomas. Francês, o português, inglês, espanhol e italiano. Eu aprendi quatro idiomas em um ano sozinho. Então é possível sim. Eu tenho aqui, por exemplo, Castelo de Versailles. Quem nunca foi, vale muito a pena. A visita de Paris. Muito bacana também. O filme O Lobo de Wall Street. Le Lou de Wall Street. Romeo e Juliette. Romeo e Juliette. Souvenir de Paris. Ok. La Liste de Maison Vie. É outro filme também. Josefina. Tá aqui também. Tem um documentário sobre Genebra, antigamente. Uma das partes. Aqui é a parte dois. Genebra. Antigamente. Museu de Louvre. Vale muito a pena fazer essa visita. Quem nunca assistiu o filme O Diabo Veste Prada. Le Diable Sabi... Sabião Prada. E tá aqui também. Nada disso adianta se você não tiver o mínimo de compreensão. O que é isso? Você assistir um filme sem legenda nenhuma em português. Sem nada pra te ajudar. Você vai assistir por assistir. Uma vez ou outra você vai entender alguma palavra porque tem correlação com português. E nada melhor do que quando você estiver assistindo um filme e você tem em mãos um pequeno dicionário para que você entenda uma das coisas mais importantes que eu acho que é gênero. Tudo se resume em palavras. Beleza? Mas gênero. O que é masculino? O que é feminino? Isso é muito importante. Por exemplo, você fala assim. Eu sou um homem curiosa. Você jogou feminino no homem e tá tudo errado. Você vai passar vergonha que eu já passei isso já. Por isso que eu lembrei agora desse exemplo. Então vamos lá. Sobre o que o Filipe Neto falou no YouTube. Ele falou assim, ó. Você pega a série Friends. Eu também recomendo. Bacana. Eu recomendo também no YouTube. Qualquer lugar você acha. No YouTube tem o seriado Josefina L'Anjo Guardian. Que é o anjo guardião. Por que esse seriado? É francês, tá? Esse da Josefina é 100% francês. Cenas do cotidiano. Tem briga, tem harmonia. Ela é um anjo que ela quer pôr tudo em ordem. Então tem cotidiano. Tem pessoas que vão pra escola. Pessoas que tem problemas no trabalho. Trânsito. Estresse. Nervosismo. Médicos. Cirurgia. Pessoas morrendo. Pessoas nascendo. Tem tudo isso. É tudo coisa que participa do nosso dia a dia. A série Friends. É uma série que tem comédia. Que tem muita coisa bacana. Que ajuda no seu dia a dia. Porque são coisas que você convive. Primeira coisa que você tem que levar em consideração. Quando você for aprender um outro idioma. Com seriado. É. Esse seriado te agrada? Se não te agrada. Esquece. Porque isso não vai te agradar. E o seu cérebro vai bloquear o seu aprendizado. Vai deixar mais tenso. Tem que ter relacionamento com o seu dia a dia. Pra começar. Você vai aprender sobre ficção científica. Sobre National Geographic. Sobre leão. Sobre coisas técnicas. Você vai aprender sobre... Mesmo que você esteja estudando. Pra ir trabalhar em... Você é um médico. Você já fez medicina. E precisa de um francês técnico. Agora não é hora. Você vai precisar primeiro se comunicar. Primeiro aprender o beabá do francês. Por isso que eu falo esquece seriado. Esquece filmes que tem ficção científica. Nada disso. Comece por coisas que tenham cenas do cotidiano. Como que se aprende com seriado. Ou até mesmo com filmes. Você vai escolher um dia. Que tá tudo bem pra você. E esse dia. Você vai assistir esse filme. Em francês. Áudio. Em francês. Mas legenda em português. Daquele jeito que a gente quase não assiste nada. Mas lê tudo. Pra quê? Você vai assistir uma vez. Se você achar que não ficou. Se você não reteve todo o episódio. O primeiro episódio da série. Ou filme. Assista de novo. No mesmo dia. Áudio em francês. E legenda em português. Beleza? Porque você vai reter o que aconteceu. Os momentos tristes. Os momentos alegres. O momento de tensão. O momento de silêncio. O momento que era pra você rir. O momento que era pra você chorar. Você vai se envolver com o filme. Você já entendeu o que tem o filme. Assistiu duas vezes. O primeiro episódio. Isso no início, tá? No dia seguinte. Aí se dá um descanso. Beleza? A cabecinha precisa de descanso, né? No dia seguinte. O que é que você faz? Você vai assistir o mesmo episódio. Áudio em francês. Legenda em francês. Tudo francês. 100%. Porém. Aí você pega. O dicionário. Se você não quiser o dicionário. Você pega o seu computador. Seu tablet. Seu smartphone. Põe ali do lado. E você vai dando pausa. Vai demorar muito? Vai. Por quê? Porque você vai fazer um estudo. Daquilo que você já entendeu. O que que é. Você poderia colocar mudo ali. Que você ia entender. Porque você já assistiu duas vezes. No dia anterior. Então você já tá. Com aquilo ali. Bacana pra você. E aí você vai fazer estudo. Você vai dando pausa. Pausa nas frases que você não entender. Só que você vai lendo ao mesmo tempo. Tem muita coisa que tem significado. Significado igual o do português. E escrita muito semelhante ao de português. Muita coisa. Então o que que você vai fazer. Você vai dando pausas pra aquele episódio. Terminou esse episódio. Deu canseira. De novo. No mesmo dia. Vai lá. O que que acontece. Você está assimilando. Primeiro dia duas vezes. Segundo dia duas vezes. E no terceiro dia. Vamos lá. O que que você vai fazer no terceiro dia. A mesma coisa. Você vai assistir duas vezes. Porém agora só o áudio. 100% francês. O áudio sem legenda. Você vai se envolver. Você vai usar os seus sistemas de captação de memória. O que que é sistema de captação de memória? Nada mais que esquecer os sentidos. Tato, fato, visão, paladar e audição. Nesse caso você vai usar audição e visão. Leitura. E quando você faz o estudo do texto, da legenda. Você dobra o fator de estudo automaticamente. O que que vai acontecer? Com isso você vai aprender de grátis. Conjugação. Gramática. Leitura. Quando você aprende a leitura, você aprende a escrita. Quanto mais você lê, mais você aprende a escrever. E com isso você treina o seu ouvido. Seu ouvido é a base de tudo pra você falar. E depois, com o tempo, terminando esse episódio, você pode pegar. Passou os três dias. Terminando esse episódio, você começa a falar em voz alta. Repetir em voz alta. É bom? É sim. Principalmente olhando diante do espelho. Não vai sair na rua igual louco. Falando em francês, nada disso. Vai em casa mesmo. A família entende que você tá doido e tá tudo bem. Diante do espelho você vê se você tá falando. Bonjour. Ou se você fala mais articulado. Bonjour. Comment ça va? Bien merci. Isso. O francês ele é articulado. Ele é mais falado. Não é que não é. Igual em inglês. Do texano. Nada disso. Ok? Então, essa é a dica que eu tenho pra te dar. Se você ainda não fez o download do meu e-book, da minha metodologia, ProgramaFrancêsOnline.com. Te convido pra compartilhar. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui agora. E eu tô te esperando no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.